Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar do nosso robôzinho TakeM8, tá bom? O TakeM8, ele é um robô que opera fazendo head, tá bom? Ele opera em mais ou menos 5 pares de moeda simultaneamente, ou seja, ele faz head, né? Então, pode acontecer de um robô estar comprado, o outro vendido, ou seja, ele é um robô de multimoedas. No Brasil existem poucos robôs com essas configurações multimoedas, tá? Isso dá uma segurança muito grande que, por exemplo, assim, imagina que eu estou comprado no AUD-CAD e vendido no NZD-CHF, entendeu? E aí depois a gente entra numa posição comprada de AUD-NZD e uma posição vendida no USD-CAD. Isso permite que a gente fique em modo head. O que é um modo head? É um modo de proteção. Ou seja, eu posso estar comprado em alguns ativos e vendido em outros e a gente ganha por uma performance. Vou até pausar aqui para você ver, né? Aqui, ó. Aqui, se você parar para analisar, ó, tá vendo? A gente está ganhando 4,60 dólares, né? E eu poderia estar... É que aqui agora a gente está negociando quantos ativos aqui. Deixa eu ver. Ó, um só. Mas eu posso entrar aqui operando com... Eu estou fazendo um backtest aqui, tá bom? Com mais dois ou três ativos, onde a gente tem uma performance que eu poderia estar vendido em dois ativos e perdendo um tanto e ganhando em outro ativo. Olha lá, agora eu estou, tá vendo? Ó, agora eu estou em AUD-NZD e USD-CAD. Tá vendo aqui, ó, no cantinho? USD-CAD, né? Que é o dólar versus o dólar canadense. AUD-D, que é o dólar australiano versus o dólar da Nova Zelândia. Então, significa que o robô está negociando 4 pares de moedas, 4 moedas, entendeu? Totalmente descorrelacionadas, ó, USD, que é o dólar com o Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Então, são 4 pares distintos. E eu poderia estar perdendo em um e ganhando em outro par, né? E isso permite que a gente tenha um modo HEAD, um modo de proteção no robô. E aí, a gente pode fazer o quê? Clicar em zerar, entendeu? Que aqui, como eu estou no modo de backtest, ou seja, estou mostrando para você como que foi, como que está sendo as negociações aqui, como que aconteceu, por exemplo, nessa data de 6 de abril, que está acontecendo agora, né? Mas significa que eu poderia estar zerando, né? No backtest não tem como, mas quando o robô é teu, está instalado na sua conta e tudo certinho, e você vai fazer o quê? Clica em zerar. Pô, já estou satisfeito com o resultado. Vem aqui, clica em zerar. Beleza? Então, essa função é muito interessante de você ter o modo HEAD, é o modo de proteção de carteira, né? Existem muitos fundos de investimento, não sei se você conhece, provavelmente já deve ter ouvido falar sobre fundos de investimentos que operam só HEAD, só HEAD-ado. Eles operam meio que comprado e vendido no mesmo ativo, né? Porém, em estratégias diferentes, descorrelacionadas, onde permite uma negociação com maior segurança, né? E eu vou provar para você que ele é muito mais seguro através dessa curva de capital, né? Essa é a curva de capital do TIC-M8. Vocês podem ver que desde 2010 ele tem uma curva acentuada, tá bom? A gente olhando agora pelos gráficos, o que eu posso mostrar para você? Eu posso mostrar para você o nosso pior cenário, né? Que é de 2.537, é muito pouco, mediante o lucro que ele teve de 38.232,94, tá bom? Então, isso aqui é o que prova ser um robô lucrativo a longo prazo, né? Lembrando que você pode aumentar o número de contrato, né? Para quem entende de fator de recuperação, esse fator de recuperação aqui, ele está muito bom, entendeu? Ele está fora realmente da casinha aí. O pessoal opera com fator de recuperação a partir de 4, 5, esse aí está com 15.7, né? Então, ele é um fator de recuperação muito bom. Nos últimos anos, ele se provou ser um robô bem lucrativo. Então, sabe aquela pessoa que, por exemplo, assim, ah, eu quero mais segurança nas minhas operações, eu tenho que fazer as minhas coisas do meu dia a dia, eu tenho meu trabalho, eu não tenho tempo de cuidar. Cara, esse é um robô ideal para você, né? E o custo dele, pessoal, é muito barato, né? Mediante ao que ele vai proporcionar nos anos para você, no decorrer dos anos, você vai ter o risco retorno muito acima, né? O teu retorno é muito maior do que o teu risco, no caso dessa configuração, né? Ele é um robô também que ele é utilizado para as pessoas, por exemplo, que... Vou deixar rodando a operação aqui, que assim você pode ir assistindo. Para aquelas pessoas que desejam, por exemplo, ah, eu quero uma coisa mais agressiva e tirar o lucro dessa coisa agressiva, né? Ou pode ser, não precisa nem ser no mercado financeiro, pode ser no teu mundo físico aí também, por que não? Entendeu? Aí você pega, por exemplo, ah, o que eu ganho no meu dia a dia aqui, eu vou colocar um pouquinho no robô. E você vai cortando. Ou seja, todos os meses você vai colocando ali um dinheirinho para render e o robô vai estar operando proporcional à tua margem, entendeu? Então, isso é bem interessante. É um robô muito bacana. Aqui o que eu estou te mostrando, ele está rendendo com a mão mínima, né? Ou seja, com a quantidade menor possível de contratos. Mas garanto a você que isso aqui, ao longo dos anos, é muito bom, entendeu? E ele é um robozinho bem consistente, tá bom? Take M8 aí, tem pessoas usando com capital maior, tá bom? E tem pessoas usando com capital menor, você pode utilizar ele com contas a partir de 100 dólares, tá bom? Só que o lucro, ele é sempre proporcional, né? Não tem ilusão, não, né? Você não vai ficar rico com 100 dólares de investimento. Mas 100 dólares por mês, no juros sobre juros, isso aqui pode te render uma boa grana mensal, né? E com retorno acima de qualquer investimento oferecido por bancos e por fundos. Isso eu... Não é que eu te garanto, isso eu te provei, né? Eu te mostrei aqui com os nossos resultados que, por exemplo, um pior cenário de 2,500 e ter faturado 38, olha o ROI disso aqui, o retorno versus o investimento. Então, imagina que você está rodando com uma conta aí de 10 mil ou de 5 mil, pode ser 5 mil? Pode, né? O interessante, quando a gente se trata de gerenciamento de risco, é você ter na conta... Eu sempre jogo assim, o pior cenário vezes 3, né? É uma coisa mais segura a ser feita, né? Você não precisa nem ser um expert. Então, por exemplo, 2,500, né? Se eu quiser ter esse resultado aqui, pode começar com 2,500, com 2,600, com 3 mil? Pode. Ele vai acumular um dinheirinho ali e tal. Tem que ser uma pessoa muito azarada para o negócio começar a já dar ruim ali no início, né? Não vamos fugir dessa possibilidade, né? Não vamos, por exemplo, assim, não vou iludir ninguém de que não vai acontecer. No mercado financeiro, no passado, geralmente a gente trabalha com probabilidades, né? Mas não significa que vai para o resto da vida, esse negócio aqui nunca vai falhar. Não, não é bem assim, pessoal. Tem que ter ciência, né? Consciência, na verdade, né? De que nada é... Tudo é incerto na vida, né? Você abrir um negócio hoje, pode dar muito certo para o teu amigo, e para você não dar certo, né? Então, não vamos tirar essas possibilidades. Mas se tratando de um negócio que você não precisa fazer nada e que ele vai te render uma graninha e se você for uma pessoa sábia, você vai sacando dinheiro ali e tal, você vai ganhar dinheiro com o mercado, né? Eu sei que eu vivo isso há seis anos, né? Agora em setembro já faz sete anos que eu estou operando. Então, eu já vi gente de todos os tipos. Já vi pessoas ali gananciosas, já vi pessoas medrosas, já vi medrosos que ganham dinheiro, já vi medrosos que não ganham dinheiro, já vi ganancioso que ganha, ganancioso que perde. Então, tem uma ciência exata dentro do mercado. Mas os dados aqui, eles permitem que eu consiga mostrar algo para você mais palpável. Porque eu só compro algo que eu vejo o quê? Um backtest, por exemplo, desse aqui, né? Tirando a prova real de que nos últimos anos essa configuração desse robôzinho performou legal, tá bom? Então, se você quer ter acesso ao robô, você pode entrar em contato comigo, eu vou te passar os valores tudo certinho. Pode ter certeza que qualquer pessoa tem condições de ter qualquer robô da TakeM7 hoje, tá bom? Tem umas condiçãozinhas ali bem legais mesmo. Você pode iniciar o teu projeto com os nossos robôs. Pouquinho, pouquinho, você vai galgando, crescendo, performando, ganhando dinheiro, entendeu? Retirando dinheiro e vai, vai, vai. Pouquinho, pouquinho, a gente vai crescendo, tá bom? Sem ganância, sem pressa, sem muita, né, fobação, né? O dar dinheiro dá. Porque dar dinheiro dá. Estou mostrando aqui, eu vivo disso, eu faço as coisas aqui há muito tempo, tá bom? É isso aí. Se você tem interesse realmente em conhecer, pode entrar em contato conosco aí, que eu vou te atender e vou te mostrar aí tudo que, tudo sobre o robô TakeM8, no caso, beleza? É isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações aí que sempre a gente está postando um conteúdo aí para que seja de relevância para você, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.